Cidadania, senhor presidente, cidadania é contra a retirada de pauta, o acordo é bom para o Brasil e é importante tudo aquilo que foi debatido aqui nessa tarde, os limites para o entendimento político, para os acordos, para as consultas da CCJ, é a Constituição Federal. A Constituição é o nosso limite, a Constituição ela é clara e direta, cabe ao poder legislativo ratificar ou não, aqueles que são contra o acordo, eles têm a prerrogativa de votar contra no mérito e não aprová-lo. O que não cabe é a gente mudar um acordo que foi celebrado entre dois países. Vamos entender aqui a gravidade de você querer alterar um acordo já feito, Chile e Brasil sentaram à mesa, combinaram um acordo, o acordo foi debatido no seu contexto amplo e com todos os itens aí colocados e esse poder evidentemente não pode de forma unilateral dizer olha, Chile, está desfeito o que foi combinado, só vale metade. É evidente que o Chile teria que ser ouvido, o acordo está desfeito. Então, nos cabe ratificar, o Cidadania apoia o... o Cidadania Obrigado.